Mas acontece sempre, a gente sabe quase sempre Se permite precisar virar a chave Aliás, é muito quente, faz assim Obrigado, eu não sei se você me entende Porque eu sou um até logo Tipo, a vida machucou, preciso do meu espaço Organizando mentes, tipo, meu próximo passo Noites que eu sumo, não tenho uma desculpa Deve ser meu breve luto Gosto de dançar na chuva Essa rua era minha, permito que seja sua Não querida, quero que se sinta única Respostas que não tive, frases que valem uma Pessoas a vida toda se matam pra ser a última Aceitação não cabe, invalidado soube Eu sei, você não sabe, mas não que cê se importe Inocente é só minha cara, não sei lidar com a morte Não deu a contracapa, ignorou a sinopse Eu sei, não sei de nada Porque foi muita coisa O preço que nós paga, tipo, a vida toda Acabado com a lembrança, metendo na calada Acabando com a saúde, morando com a saudade Aceita que dói, respeita se foi Ou seja, herói, porém não fui Eu tento, não fui, não fui, ágil, preciso Não faço discursos, discuto contigo Se amo, eu minto, se sinto, me guardo Trocada, é sério, não sequer te falo Tem coisa na mente, a gente não sabe Se paro, errei, é só uma fase E desejo, retorno Espelho, não olho E cobro, aceito Um beijo te molho, não mostro, só faço A falta, me falo, me falo E asfalto, se importa É nada, é nada Tem um palhaço na mente do cão Uma doença na mente do mal Se eu te contasse, não daria certo Sério, o amor tô fugindo do caos E asfalto, o amor tô fugindo do caos